E aí abelha, tudo bem? Demorou hein primo Que isso prima, como é que você tá? Eu tava só esperando você pra pegar os bagulho contigo Que isso Deixa eu te falar, eu tô com a encomenda aqui, tu pode me pegar no colo aí pra... Posso sim Só passar aqui pra mim Pode passar aqui pra mim Deixa eu te mandar aí Uhum O que você tá fazendo acordado essa hora? O que você tá fazendo acordado essa hora? Ué Ué amor, eu falei pra você que eu já ia sair Mano, agora são 3 horas da manhã Você falou que ia dormir meia noite, o que você tá acordado agora? Meu amor, eu falei pra você que eu já ia sair Não, você não falou nada Eu te mandei mensagem minha vida Quem que é esse cara que você tá no colo mano? Você tá com um cara no colo, quem que é esse maluco? Calma amor, você tá entendendo tudo errado velho Você tá me cobrando, você tá me cobrando sem saber nenhum negócio Calma lá, calma lá, calma lá O cara é de ultra fac O que que você tá com do cara no colo mano? Amor, você não tá entendendo Calma, deixa eu explicar sério Não, 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 você não vai explicar nada Eu ia dormir, tá ligado? Eu fui dormir Eu entrei aqui porque eu simplesmente esqueci Para com isso velho, você tá entendendo errado Mano, quem que é esse cara aí mano? Tá brisando? Por que que você fez isso mano? Amor, um papo reto, um papo reto Eu entendi tudo mano Nem precisa mais trocar ideia comigo Você não entendeu nada velho Me escuta Para com isso mano Ô vida, você tá todo errado mano Você tava segurando um cara no colo Mano, volta aqui, é sério Não vai embora Se eu estivesse dormindo você ia ficar aí com o cara Não, você vai me escutar Desce da minha moto Desce da minha moto Desce da minha moto mano Tá bom, vai Faz o que você quer Essa mano não entendeu tudo de errado